Fala galera, como é que tá assistindo mais um vídeo pra vocês? Agora eu tô aqui perto da Azul e eu viajei ontem, mas eu viajei ontem. E eu tô aqui na Azul, pera que eu vou mostrar pra vocês que eu tô aqui na Azul. Pera aí, tô tentando achar a plaquinha da Azul. Quando eu achar eu vou pra vocês. Gente, eu não achei a plaquinha, só que eu vou explicar. Aqui nesse latão, que eu tô aqui ó, é pra ver aí. Aqui tem o nome escrito Azul. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui ó, escrito Azul. Azul. Deu pra ver aí? Eu tô na Azul aqui, em Fota do Largado. E é isso. Vou mostrar mais lugares aqui pra vocês. E, bora, pera. Quando eu for lá eu volto com vocês. Vai gravar? Vai galera, aqui ó, eu voltei pra vocês. Eu tô aqui na Azul, né mãe? Junto com a mamãe. E com meus amigos lá que tá lá atrás. Depois eu mostro com vocês. Hã? Aonde nós estamos, Heitor, você sabe falar o nome? Sim, na Azul. Em Roda do Largado e na... Rota do Lagarto. Em Pedra Azul. Isso aí. Eu já falei pra galera, né galera? Aqui, comenta aí. Comenta aí. Eu sei que o YouTube não tá notificando, mas... Comenta aí quem tá vendo esse vídeo. Hashtag Azul aqui. Com dois Z, né? Com dois Z ou com dois R? Dois Zs e dois R's. Assim, nós estamos com o papai, porque a gente não bebe cerveja. Então, aqui é uma cervejaria. A gente tá indo pro... Qual é o nome daquele negócio? Na verdade, a gente tá indo... A gente tá num lugar chamado Quadrado de Pedra Azul. É. Aqui na Rota do Lagarto. Galera, bora lá. Ali é o nome do lugar, o que é? Deixa eu ver. Natuia. Natuia. Natuia? Natuia. 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 A gente tá aqui na Natuia. A gente também vende comida. Gente, pera aí. Aqui a gente encontra vários produtos orgânicos, super saudáveis. Olha aí. Abacate, abóbora, mel, mandioca. Olha alface. Alface, ó. Alface, ó. Isso. Tipo, um monte de coisa aqui. Aí, vem cá. Deixa eu girar aqui, gente. Aí, ó. Vocês estão vindo no lugar aqui. Dá pra ver aí? Ó. Tem luzes. Tem tudo aqui. Tem Wi-Fi grátis, ó. Beleza. Cadê minha mãe? Ó, gente, minha mãe sumiu. Gente, minha mãe sumiu. Ô, mãe! Eu achei que você tinha sumido. Gente, eu tô aqui com a minha prima também. Ó. Minha prima. Fala oi pra galera. A boca cheia de ferreiro. Aí, beleza. Quando você vê o preço, você come um pouco porque não desce. Tá, beleza. O vídeo vai ficando por aqui. Eu só queria falar onde eu tô, né? E... Tchau! 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 E... Tchau! Tchau! Contra! Tchau!